No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Aquele que é a Palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo de Deus, o autor da história, entrou em sua própria narrativa, como um bebê frágil e dependente, no ventre de uma jovem judia. O Messias prometido e aguardado, a raiz de Davi, veio ao mundo para reconciliar céus e terra. Eis que chegou a boa nova. O reino de Deus está entre nós. Este bebê é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus que tira o pecado do mundo. O reino de Deus que tira o pecado do mundo. Consolação de Israel Rei das nações A semente prometida Príncipe da paz O caminho A verdade Vida Deus conosco Cordeiro de Deus Meu Redentor Meu Jesus O leão De Judá Yeshua Meu Juiz Mediador Pão do céu A palavra Se fez carne Príncipe Príncipe da paz O caminho A verdade A verdade A verdade Deus conosco Deus conosco Cordeiro de Deus Meu Redentor Meu Jesus Meu Jesus Dias Dias Esperado Dias 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 pediu Legenda Adriana Zanotto No passado, Deus falou através dos profetas e dos salmistas O Messias seria como um servo sofredor O próprio filho ingênito de Deus Experimentou a dor e a agonia de carregar o peso da punição A desobediência e ao pecado Durante aproximadamente seis horas O Cristo padeceu no madeiro Sofreu, sangrou Teve sede e experimentou o abandono O verbo do início Amou a sua criação visceralmente Humilhou-se ao ponto de se deixar ser espancado e morto Desnudado de sua glória Humilhado e nu Foi assim que Jesus nos redimiu Quem matou Jesus? Seriam os romanos? Os judeus? Não Deus o moeu Seu próprio filho entregou Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo Nós o consideramos Castigado por Deus Atingido por Deus e afligido Ele, porém Foi transpassado por causa das nossas transgressões E esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas fomos curados Todos nós como ovelhas Nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho Mas o Senhor Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele não tinha qualquer beleza Ou majestade para nos atrair Nada havia sua aparência Para o desejar-nos Mais reeditado Mais reeditado Dentre os homens Ainda assim carregou Nossas dores O seu castigo Nos traz paz E a esperança Não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Para satisfazer o Criador Ele morreu Para que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor O Filho do amor Se entregou Em nosso lugar O Filho do amor 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 Se entregou Em nosso lugar És o Cordeiro Que pelos nossos Pecados Foi esmagado Sem dizer uma só palavra Se entregou aos cravos Derramou sua vida até a morte Provando a ira magra Pra nos dar sua tos e graça E nos fazer viver Se Jesus apenas morresse Nossa fé declinaria Sem a ressurreição O cristianismo seria natimorto Porque uma fé viva Não sobrevive a um salvador morto Ele deixou claro que ressuscitaria Ao dizer que assim como Jonas Ficou três dias dentro de um peixe O filho do homem ficaria no coração da terra Mesmo assim Após a sua morte Seus discípulos ainda não haviam entendido O enredo dessa história A tristeza dos discípulos Logo se tornou expectativa Ao receberem a notícia de Maria O túmulo está vazio Pedro correu para verificar a notícia Apenas as faixas e o tecido Que cobria sua cabeça Estavam no sepulcro O mestre não estava entre os mortos Sua ressurreição É o cumprimento de todas As profecias desde Gênesis O poder do pecado e da morte Foi aniquilado O último Adão Havia finalmente completado A sua missão De sua primeira vinda Agora homens em Deus Estão em paz Ele vive para sempre Para interceder em favor dos seus eleitos O filho assentou-se À direita da majestade Nas alturas Ele vive A luz do sol se apagou O amor se entregou Naquela cruz A morte não pôde entender Como ele pôde vencer Aquela cruz Mas ao terceiro dia O amor se levantou Da morte ressurgiu Pra sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos Cantamos Aleluia Ele venceu Ele venceu a morte Ressuscitou Em glória Ele vem Te esperamos Ele venceu a morte Ressuscitou Em glória Ele vem Te esperamos A luz do sol se apagou O amor se entregou Naquela cruz A morte não pôde entender Como ele pôde vencer Aquela cruz A luz do sol se apagou Mas ao terceiro dia O amor se levantou Da morte ressurgiu Pra sempre Estamos reunidos Levantamos nossas mãos Cantamos Aleluia Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ressuscitou Em glória Ele vem Te esperamos Ele venceu a morte Ressuscitou Em glória Ele vem Te esperamos Ele venceu a morte Ele venceu a morte Ressuscitou Em glória Ele vem Te esperamos Te esperamos Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor Temor Não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Ele vem Está Está Quero que Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está A encarnação, morte e ressurreição são um enredo de salvação primoroso Mas ainda não é o evangelho completo A boa notícia tem um final mais grandioso e glorioso O retorno de Jesus Seu reino milenar e finalmente Novos céus e nova terra O rei que for avisto usando uma coroa de espinhos Se casará com sua noiva e reinará usando muitas coroas Possui um nome mais excelente e superior Que só Ele conhece e ninguém mais Está vestido com um manto salpicado de sangue E o Seu nome é Palavra de Deus Ele regerá as nações com cetro de ferro E finalmente subjugará todos os reinos da terra No fim de seu reinado milenar Decretará o fim do inimigo das nossas almas E fará tudo novo Então vi novos céus e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Tinham passado e o mar já não existia Vi a cidade santa A nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus Preparada como uma noiva adornada para o seu esposo Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus está com os homens Com os quais Ele viverá Eles serão os seus povos E o próprio Deus estará com eles E será o Deus deles Ele enxugará dos olhos toda lágrima Não haverá mais morte Nem aflição Nem choro Nem dor Pois as coisas antigas já passaram Aquele que estava sentado no trono disse Vejam Eu farei novas todas as coisas E acrescentou Escreva isto Pois estas palavras são verdadeiras E dignas de confiança Disse-me ainda Está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede Darei de beber Gratuitamente Da fonte da água da vida Nós aguardamos o dia Em que o Cordeiro reinará E sobre os povos da terra Sua glória enfim brilhará Nós aguardamos o dia Em que o Cordeiro reinará E sobre os povos da terra E sobre os povos da terra Sua glória enfim brilhará Não mais choro Não mais dor Nem a morte Seu poder Sobre o trono de Davi O justo judeu O justo judeu que há de vir Não mais choro Não mais dor Nem a morte Seu poder Sobre o trono de Davi O justo judeu que há de vir 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 Ó quão gloriosa a esperança Nos move em devoção Quanto mais se aproxima o dia Mais te amamos Oh quão gloriosa a esperança Nos move em devoção Quanto mais se aproxima o dia Mais te amamos Aleluia Salvação e glória Pertencem a Ti Que era, que é e que há de vir Aleluia Salvação e glória Pertencem a Ti Que era, que é e que há de vir Aleluia Salvação e glória Pertencem a Ti Que era, que é e que há de vir Aleluia Salvação e glória Pertencem a Ti Que era, que é e que há de vir Oh quão gloriosa a esperança Nos move em devoção Quanto mais se aproxima o dia Mais te amamos Oh quão gloriosa a esperança Nos move em devoção Nos move em devoção Quanto mais se aproxima o dia Mais te amamos Oh quão gloriosa a esperança Oh quão gloriosa a esperança Tchau 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 Tchau